Fala rapaziada, beleza? Vem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com uma série de Pokémon GO, né? Meu, eu não gostei de vídeo de Pokémon GO ontem porque não dava muito a fingir Eu fiz um vídeo falando porque eu tava meio triste e tudo mais Mas a vida continua, né galerinha? Bom, hoje é segunda-feira, agora é umas 10 da manhã, 10 e pouquinho E eu vou pra rua agora caçar Pokémon, né? Eu não fiz quase nada no meu Pokémon, deixa eu ver aqui pra vocês Tô aqui, não aconteceu quase nada aqui, tipo, nada demais mesmo Pokémon, eu tô com aquele Parasect 507 ainda Opa, tem algum, opa, tem uma Eevee, tem uma Eevee aqui Vai, 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 vamos lá Um, ai não Uma Duas Três Foi Boa Boa Pegamos na Eevee Boa, 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 boa Beleza, boa, vamos ver ela Hum, ela veio boa também, veio boa, até veio boa Beleza E temos um Zubat aqui também, eu não quero um Zubat, mano Opa, tem um Dratini aqui perto Tem um Dratini aqui perto, galera Boa, 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 boa Yeah, oh yeah Boa Boa Caraca É um Dratini com 212 de CP Meu Deus 212 de CP Ele vai ficar um Dragonite muito forte Provavelmente Ótimo Ótimo Mano, na frente de casa Na frente de casa Nossa, boa Boa, boa, boa Bom, eu vou andar um pouco pra lá Não sei pra onde que eu ando Não sei Eu tô pensando lá na prefeitura, mano Não sei, não sei Eu vou ficar aqui um pouquinho mais, mano Porque, sei lá Eu vou ficar aqui um pouquinho mais Tem alguns pokémons bons até aqui perto Nossa, ótimo Ótimo, ótimo Então é isso aí, galera Daqui a pouco eu volto aqui Galera Eu fiquei aqui pegando o Dratini Pegando o Pokestop Pra pegar o Pokéball Olha que me aparece Mais um Dratini Uma, uma Pera aí Uma Duas Três Boa, galera Mais um Dratini Mais um Dratini Boa Boa Vamos ver esse daqui É, ele é um pouco pior Eu acho que o outro Deixa eu ver Eu tô com dois Dratini Muito bons, velho Um tem aquateio com 45 É O outro realmente é melhor Então, boa Aqui na frente de casa Então, mano Spawn muito o Dratini Boa Boa, 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 boa Mano, ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo Então eu vou ficar aqui pegando o Dratini, mano Vou ficar aqui pegando o Dratini Ótimo, ótimo Eu vou ficar aqui pegando um pouco mais de Pokestop, mano Porque eu tô com muito pouca Pokéballa Ó, com 12 Pokéballas só Quero pegar o level 10 logo Mas beleza Vou esperar aqui um pouco mais de Pokestop E depois eu vou ali na Prefeitura, provavelmente Então, já volto, galerinha Bom, galerinha É, eu fiquei ali sentado Pegando os Pokestops Pra ver se vir na Pokéballa e tudo mais Mas acabou que ele não tava vindo quase nada Infelizmente, agora eu vou ali pra casa Que o nome da minha pega pra casa É isso aí, né, meu Infelizmente Não deu muito bom hoje Porque eu tô sem nada também, velho Eu não comprei nem muito, né Mas eu vou... Eu vou subir ali Vou colocar mais água pra mim Vou esperar ela chegar Que ela vai jogar comigo E... Depois, sei lá Acho que eu vou ali na Prefeitura Se vai ver se tem alguma coisa lá de bom E tudo mais Mas eu tô percebendo Que é que perto de casa na Prefeitura A galera tá colocando bastante duro, tá ligado Então, tá da hora, mano Tá legal de jogar Então, eu vou ali em casa Vou enxergar a garrafinha de água Vou... Não sei o que vai que eu vou fazer Mas, pelo menos, a gente pegou dois DATINS, velho Tô muito feliz com isso Dois DATINS bons ainda, velho Tô com duzentos e pouco de CP Ele vai ficar bastante bom Quando ele for evoluído pra Dragonair E depois pra Dragonite ainda Então, mano, ele vai ficar muito OP Muito OP, muito OP Então, velho, eu tô bastante feliz com isso, né Então, meu, aqui na frente de casa Tem bastante DATINS, mano, ó Pra quem quer saber com o DATINS é aqui, ó Aqui, ó Aqui, tá ligado? Então, mano, vem aqui pra pegar o DATINS Tá muito bom pro DATINS, mano Tá? Tá muito bom de casa E, mano, agora tem um super forte, tá ligado? Um jogo mal lançou no Brasil Tipo, lançou faz, tipo, cinco dias E aí, galera, olha isso daqui, ó Olha isso daqui Ó, isso daqui é de boa Tipo, trezentos e quarenta De boa Mil e novecentos Dois mil e trezentos Então, mano, é muito OP, mano Pra mim, eles deviam, tipo, banir Tipo, excluir as contas que jogaram antes pra... Sei lá, mano Eu acho meio chato, tá ligado? Fazer o quê, né? Acontece? Eu vou um pouquinho pra cá, mano Será que tem alguma coisa aqui perto? Será? Acho que não, né? Ó, mas esse cara aqui, ó Ele tá vendo de todos os... Ó Ele tá vendo e pegando todos os dinados Mas ele também é fake o GPS Porque não tem como não, mano Não tem como não É muito... Então eu vou... Vou subir Vou subir Eu queria achar essa IVA que tá aqui perto Mas eu não acho Que droga Quando eu vou ir no Pokeradar, velho Vamos ver o que vai ter... Ih, tem Londrina Vamos ver, vamos ver Eu quero saber o Pokeradar É um lugar onde vai spawnar Pokémon e tudo mais Vamos ver aqui E aqui Brasil Brasil São Paulo Curitiba Londrina Londrina Vamos lá Um V Londrina Vamos ver Opa Um Charizard Charizard aonde? Travessando Avenida Paraná Vai spawnar um Charizard Lá Avenida Rio de Janeiro É, não vai dar tempo, mano Droga Droga Mano, eu vou tentar ir lá Vou tentar ir lá Então eu já volto, galera E esses hackers aí que tão estragando aí o meio do jogo Parem, malditos Mas é isso aí, galerinha Bom, eu espero que vocês tenham curtido aí esse episódio de Pokémon GO É, não teve tanta coisa assim Porque, meu, não tinha Pokémon Eu não tenho Lula e não tenho Incenso Mas eu vou comprar hoje, provavelmente Então, meu, amanhã o bagulho vai ficar louco A gente vai colocar Lula, vai pegar Incenso Mano, a gente vai ferrar com todo mundo amanhã Mano, eu ia ficar louco Mano, eu ia ficar louco, 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 louco Louco, velho Então, galera, se você curtiu e quer mais vídeo de Pokémon GO Por favor, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like Porque eu acabei de ver que eu perdi o meu colar Eu perdi o meu colar Por que isso acontece comigo, esses negócios, mano? Ah, eu tô triste agora Eu perdi o meu colarzinho Ah, mano Ah, mano Ah, mano Então, meu, deixa aquele like pra ajudar a comprar outro colarzinho Ah, mano Eu tô muito triste, sério, eu tô muito triste Se alguém viu o momento que caiu o meu colar no vídeo Deixa nos comentários aí E é isso aí, galera Me dê o seu like se tivesse curtido Deixa aquele like aqui embaixo Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Demorou? Então me segue lá que é nóis Vamos assistir mais alguns vídeos no canal hoje Então confira aí e é nóis Um beijão e tamo junto, viu? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto